Música Muito bom dia pra você que tá ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Nós já estamos no ar, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. É sempre bom contar com a sua audiência. Você de qualquer parte de Manaus, dos municípios que recebem o sinal da TV em Tempo, é sempre muito bem-vindo a participar com a gente. Os números do Agora estão na tela 3307-3951 e 3307-3952. Hoje é sexta-feira, meu amigo, e na sexta-feira do Agora, você sabe como é, tá todo mundo na batalha, porque aqui não tem tempo ruim. Tá aqui a reunião de pauta da equipe de jornalismo da TV em Tempo, todo mundo aqui dando sugestões, sugestões importantes para o jornalismo da TV em Tempo. É claro que eu não vou falar quais são, pra que a concorrência não acabe chegando na frente e tal, não dá, né? Mas tem notícia interessante pro jornal em tempo de logo mais, né, Eduardo? Olha, não pode falar! Não, mas aquela matéria, ela pode, aquela pode. Aquela que você ia falar agora. Exatamente. Isso aí é interessante, porque diz respeito à segurança, né? Outros detalhes logo mais no jornal inteiro. Pra Sarinha também, Sarinha tá participando de uma conferência, mostra a pulseira da conferência aí, Sarinha. Tá três dias com essa pulseira, eu quero uma pulseira dessa, Sarinha. Eu queria tomar banho, a pulseira continua ali, sabe? Ou você não tá tomando banho. Ela tira o braço. Não, vale a verdade. Toma banho. Um saco plástico. Vocês, não licença, pegar a edição de hoje do Agora. Obrigado, Sarinha, obrigado, Dudu, obrigado, Jefferson, obrigado, Nara e Priscila. Eu tô com a edição de hoje do nosso Agora Impresso, edição de número 1.200 aqui na minha mão. Este é o Agora, o Jornal da Comunidade, desde cedo nas bancas, em mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus. O Rudi Van Halen vai já mostrar aqui no detalhe pra você, porque a edição de 1.200, pra mim, é uma edição muito especial, meu amigo. E eu vou lhe dizer por que ela é especial. Gesell, meu querido amigo, coloque um clima melhor aqui no estúdio pra que eu escute aqui o retorno do BG que você tá botando no ar. Assim a gente se inspira pra falar do Agora Impresso de hoje, edição de número 1.200, que traz pra você... Mostra aqui, Rudi, 10 horas e 58 minutos, que traz pra você, é claro, além de todas as informações da comunidade, além dos destaques de polícia que movimentaram a pauta policial, a oportunidade de ganhar mil reais. Hoje é o 38º sorteio da promoção Semanas Premiadas, que todos os dias a gente faz aqui o sorteio e lhe dá a oportunidade de ganhar 100 reais ao comprar o seu Agora Impresso por apenas 50 centavos. Só que hoje, meu amigo, se o ganhador dos 900 não chegar até a hora do programa, nós vamos sortear mil reais. Mil reais é muito dinheiro, principalmente nesse tempo de crise. Então, pra concorrer, pra ganhar, é melhor dizer assim, pra ganhar mil reais, basta comprar o Agora Impresso. Ficar de olho na combinação numérica, que tá aqui no cantinho, olha. Pra gente, vem cortesia, mas tem uma combinação numérica, que fica aqui no cantinho. Aliás, quem é que tinha um jornal que tava com a combinação numérica? Quem era? É você, Rudi? Traz pra cá, então, que o Rudi não é bobo nem nada, comprou. Só que se ele ganhar, infelizmente, não vai levar pra casa, o prêmio vai acumular de novo, porque não pode, né? Funcionado, não pode, essas coisas, né? Essas coisas correlatas, seria injusto. Chega pra cá, Rudi, rapidamente, me dá pra cá. Esse é o seu, que você comprou onde, esse aqui? Esse aqui eu comprei lá do lado do T5. Lá do lado do T5? Do lado do T5, ao lado do T5. Ao lado do T5, lembra o nome do vendedor? Era vendedor ou era vendedora? Era vendedor, só que... Naquela rapidez ali? É, aí... Ah, bacana, bacana. E belada. Mostra lá, mostra lá pra mim aqui, no detalhe. Vai lá na câmera e mostra aqui, que é pra eu mostrar aqui pro telespectador como é que funciona, ó. Vou mostrar aqui o meu, que não concorre, porque é cortesia. E embaixo, o que tem a combinação. No cantinho, Rudi, desculpa aí. Aí, no cantinho, ó. Em cima, tá cortesia, porque é o meu, aqui da redação. Embaixo, tá o que concorre hoje. Trigésimo oitavo sorteio. A combinação do Rudi é 0-1-2-4-1-4. 0-1-2-4-1-4 é desse jornal aqui, que o Rudi comprou lá no T5. Qual a combinação do seu? Qual a combinação do seu Agora Impresso? Eu fico me perguntando aqui, meu amigo. Porque neste sorteio de hoje, já está valendo mil reais. Mil reais! São 11 horas e 5 minutos. O Agora Impresso está nas bancas. Em mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus. Ô, Rudi, faz uma gentileza. Vamos aqui nessa câmera, a câmera... A câmera 2, que eu quero aqui na tela do programa da comunidade, trazer aqui algumas informações ainda importantes. Enquanto a Balanço da Sanfona, que é a nossa atração de hoje, se prepara. Balanço da Sanfona, que já vai se preparando aqui nos estúdios do programa Agora, para fazer a primeira atração musical desta sexta-feira, com muito forró. É a atração do Agora É Festa. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos um encontro no dia 26 de setembro, meu amigo. Lá na Zona Leste, e você que está aí colecionando todas as capas do nosso Agora Impresso, vai concorrer ao prêmio de 30 mil reais, mais uma motocicleta zero quilômetro. É mais uma grande festa, uma promoção especial. Um encontro muito legal que a gente faz. O programa Agora, o Jornal Agora Impresso, o Grupo Ramaneves de Comunicação, que leva para a Zona Leste muitas atrações musicais, como essas aqui. Mostra aí, Cristiano Loureiro, o que nos espera em mais uma edição do Agora É Festa na Zona Leste. O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora É Festa vai agitar geral na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Dia 26 de setembro, você não vai ficar parado. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora É Festa, 26 de setembro, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. Está pensando que é brincadeira, além de tudo isso, forró, sertanejo, pagode, você ainda vai curtir, meu amigo. Você vai curtir muito mais, muito mais com a promoção do Semanas Premiadas, 30 mil reais, uma motocicleta. Me dá as imagens da moto, Cristiano, só para quem está em casa observar muito bem esse aqui dos prêmios. Essa moto é o menor dos prêmios. Você, além dela, vai levar para casa 30 mil reais, no finzinho da promoção, Semanas Premiadas, que fecha. E como diria o poeta, com chave de ouro, com chave de prata, com chave de qualquer material bom, valioso. Porque você leva uma moto e na moto, de bandeja, você ainda leva para a gente 30 mil reais, meu amigo. Não é brincadeira, não. Leva para casa 30 mil reais. Se quiser, lá, né, distribuir, de repente, sim, dar milzão para o apresentador, para a apresentadora. Márcia Lasmá, que vai estar lá com a gente, consertou, brincando. É 30 mil reais só para você. Você que está aí do outro lado, que é leitor do Agora Impresso, que é telespectador do programa Agora, e que merece mais uma grande edição do Agora é Festa na Zona Leste, com muita diversão, com muitas atrações musicais. E, claro, a maior atração de todas essas aqui é você, meu amigo. É você que mora aí na Zona Leste, que mora na Zona Norte. Muita gente que sai lá da Zona Sul, sai do Educandos, atravessa a cidade e vai lá prestigiar este grande evento, como em outras edições. Mas já tivemos 50 mil pessoas. Essa primeira imagem aqui, aliás, é uma imagem que ilustra muito bem o sucesso que é o Agora é Festa. Coloca essa imagem aí para mim, Cristiano. A primeira imagem aí do Agora é Festa, que é muito bacana. Ela mostra o quanto o povo gosta dessa festa que já tem a cara e a característica, na verdade, da Zona Leste. Solta aí, Cristiano. Solta aí só para a gente ver essa panzinha aí. É muita gente. E eu acho que esse pessoal aqui estava pulando desse jeito na hora de uma das últimas atrações que nós tivemos. Lá na última edição do Agora é Festa, na Zona Leste. Eu acho que era. Eu acho que era o Xandinho que estava lá. Eu acho que era o Balanço da Sanfona, que agora está aqui também. A atração do Agora é Festa para a gente. Para você que está aí do outro lado, começar muito bem a sexta-feira. Afinal de contas, nós já estamos no ar com muito forró. Balanço da Sanfona! Galera! Bikini, estourados! Estourados, vip-ip! Vai! Sucessão! Da guerra de paredão, a galera vai gritar. Sempre quando tem o som, que começa a apalhar. Da guerra de paredão. Vixe, tá falhando o paredão ali, ó Quando eu vejo essa menina do céu no paredão Descendo, vai subindo, chamando, logo a atenção Com o pé na mão, ela começa a chacoalhar Vai molhando as corretas, quando o som vem apanhar Vixe, tá falhando aí, ó Vai, 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 vai Sucesso do picão, ó Caranaca, Suicida E na guerra de paredão, a galera vai gritar Sempre quando a equipe desunida, ó Na guerra de paredão, a galera vai gritar Sempre quando tem o som, e começa a apanhar Vixe, tá falhando o paredão Quando eu vejo essa menina do céu no paredão Vai descendo, vai subindo, chamando, logo a atenção Com o pé na mão, ela começa a chacoalhar Vai molhando as corretas, vai Vai, 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 vai Equipe movidos, vai, vai, vai Tá guerrado e paredão, a galera vai gritar Sempre quando tem o som, e começa a apanhar A galera vai gritar, bolão, velho, bolão Vai, 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 sucesso do picão Vai, bora, tamo junto Vai, uh, uh Cê é baroço, tá safado Vai Realização é de entrada em promoções e eventos Uh, uh Mais um sucesso Tchau 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 Tchau